Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova sala VIP da Mastercard Black The Club Mastercard Black The Club by Mastercard Black é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Não tive ideia, eu vou usar o italiano Cadê o passaporte italiano? Deixa eu mostrar aqui Só lá na frente, é terrível, é brasileiro e italiano Fala italiano? Obrigado lindo Como vocês sabem, eu estive aqui com o Clóvis nas salas VIP do aeroporto de Guarulhos fazendo uma visita, o Clóvis não tinha esse conhecimento e assim nós fomos convidados para poder ir até a sala VIP para poder usufruir dos benefícios com os cartões de crédito E aí nós tivemos na sala VIP The Club Mastercard Black é a nova sala mais exclusiva da categoria da Mastercard são três salas VIP que tem no aeroporto de Guarulhos e a The Club by Mastercard Black ela é exclusiva apenas para os cartões The One, Mastercard Black Personalité, The One Private e também para o Santander, o Limited apenas esses dois bancos, apenas estes três cartões cada cartão do The One ou do Limited pode levar um acompanhante e até duas crianças até 12 anos de idade, sem pagar nada e se você tiver o cartão adicional, ele tem as mesmas regras o adicional com mais um acompanhante e duas crianças até 12 anos não paga nada a sala tem a disponibilidade das 10 da manhã às 22h30 todos os dias e a sala é exclusiva para estes cartões a sala VIP que você está vendo aqui, rodando nas imagens que o Danilo está postando para vocês você vê com amplitude, o teto da sala VIP é lindíssimo você vê esse espaço reservado para os clientes dos cartões é muito bonito e a sala VIP que você está vendo aqui, rodando nas imagens que o Danilo está postando para as 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 imagens que o Danilo está postando para Estou mostrando para o pessoal como que é aqui o banheiro, o pessoal vim conhecer né, essa maravilha né, ficou linda demais né, essa sala está um encanto, pode ir, vou voltar. E aí você observa também a parte de alimentações, a parte do capricho que tem a sala para com o cliente né, os atendentes eles vêm até a mesa, eles buscam para você a bebida que você pediu, a área de bar é fantástica, vários drinks maravilhosos, várias bebidas muito top. O cardápio de bebida, o cardápio de alimentos são bons, são de boa qualidade e ótimo serviço prestado pelo Mastercard Black, a nova sala VIP The Club by Mastercard Black. Então os clientes que procuram por uma exclusividade vai encontrar essa sala literalmente no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Ó gente, cheguei na sala VIP da Mastercard Black como vocês estão vendo aí, um luxo só né, e cheguei entrando com tudo, dá uma olhadinha aí a minha entrada. Olá, tudo bom? Tudo bem-vindo. Obrigado. Prazer, óbvio, ele está falando que entra com o Nubank aqui, não é só com esse cartão, com o Nubank também. Ah, entra. É, se ele vier com o Nubank aqui, Elton, o que acontece? Ele é expulso né, aqui não pode não. Qual que é esse aí? Qual que é esse aí? Aí, outra violeta aceita né? Outra violeta aceita no nosso coração. Aí ó, que bonito ó, ó, esse de ontem, chave de graça. Você vai pra onde? Você vai pra onde? Eu vou pra... Montevideo? Montevideo, eu vou usar o italiano. Cadê o passaporte italiano? Deixa eu mostrar aqui. Só ó a frente ó. É terrível, brasileiro e italiano ó. Fala italiano? Vamo lá na mesa ó. E outra coisa, você fala que tá lotado, não tem ninguém aqui não sabe? Tá vazio. Tá vazio, vamos aproveitar. Ó a relíquia chegando aí ó. Vamo ver se sabe de quanto eu tô sentado, vamo ver. É, é aí. Doutor Clóvis. Aí ó, que maravilha. É uma honra tê-lo aí. Muito fácil, muito simples. Basta você apresentar o seu cartão, mostrar pro atendente e assim que for aprovado, você já é autorizado a entrar na sala VIP. Na sala VIP você vai encontrar todos esses benefícios que eu já falei no vídeo 1 e agora estou falando com vocês no vídeo 2. A diferença que eu vou falar aqui agora é que você pode levar um acompanhante com você junto ao seu cartão da Mastercard Black. O cartão The One ou Private The One ou Santander Olimpia, cada um pode levar um acompanhante. Santander Olimpia, logicamente que eu estou me referindo ao Mastercard Black. Até duas crianças, até 12 anos de idade não pagam nada nessa sala. Diferente da sala 1 e 2 da Mastercard Black, a sala 3 da Mastercard Black não aceita você pagar para levar acompanhantes. Não aceita você pagar para levar convidados. A sala VIP 1 e 2, você que tem o cartão Mastercard Black e os seus acompanhantes não tem o cartão Mastercard Black, você pode levar até 3 acompanhantes pagando R$130,00 por pessoa. Já na sala 3, The Club Buy Mastercard Black, você não pode comprar acessos. Somente os dois bancos, os três cartões, Private, Personalité e o Limited Mastercard Black, levando um convidado e até duas crianças, até 12 anos de idade. Bem, dentro da sala você vai encontrar banheiro, a sala climatizada, com ar-condicionado, música ambiente, alimentos de primeira, bebidas de primeira, atendimento exemplar da Mastercard Black, um luxo só de atendimento. A equipe é preparada para atender o público do altíssima renda do The Club Buy Mastercard Black. A nova sala VIP, ela não é muito conhecida ainda, ou seja, alguns clientes dos cartões acabam indo para a sala 1 ou 2, sem conhecer que existe a The Club Buy Mastercard Black. No entanto, com essa placa que eles colocaram agora, bem pequenininha, mas quando você sai da apresentação do seu passaporte ali pelo raio-x, você passou pelo raio-x, entrega o passaporte e confere se você está autorizado a embarcar. Passando ali, você já vai ver a primeira sala de frente, a sua saída após a apresentação do passaporte. Qualquer um vai saber que existe a sala da Buy Mastercard Black, a sala 3 da Mastercard. Ou seja, todos os clientes que têm o cartão, que eu estou falando aqui, me referindo a vocês, podem acessar essa sala VIP e vai realmente se sentir diferente do que outra sala VIP. Porque nas outras salas VIP, quando você frequenta, você acaba vendo aquela quantidade de pessoas juntas, na sala lotada, e acaba dando aquela tristeza nas pessoas de querer frequentar a sala VIP. Porque não é legal você ter que pegar fila para comer, fila para beber. Então, a sala VIP é um lugar mais confortável, um lugar de a primeira experiência, após a passagem pelo raio-x, entrega do passaporte, começa a sua experiência de viagem já na sala VIP. Então, quando você está em uma sala VIP e você quer ter tranquilidade, você não quer ver barulho, você quer ver uma coisa mais clássica, uma coisa mais tranquila, acaba que uma sala super lotada acaba frustrando esse tipo de cliente. E pensando nisso, a Mastercard Black, ela criou o The Club by Mastercard Black, uma sala voltada para o nicho do alta renda. Ou seja, é uma sala que está dentro do aeroporto de Guarulhos, criada para esse público. Isso já acontece em algumas salas VIPs, por exemplo, como acontece com a Centurion. Então, dentro da sala VIP Centurion America Express, existe uma outra sala VIP dentro da sala VIP da America Express, que é a sala Centurion Club. Lá, somente os clientes com os cartões da America Express Centurion de metal, o Black da America Express, podem acessar aquele espaço. O mesmo acontece hoje também com a W Lounge, onde os clientes do C6 Bank, KLM e Air Friends, tem um espaço no mezanino superior, confortável, com os produtos maravilhosos, e separado dos outros demais clientes do Lounge Key ou do Priority Pass. Então, acaba que essas três parcerias do W Lounge, também atendem o público de alta renda, um público mais voltado, seleto dessas instituições. KLM, Air Friends e também a C6 Bank com parceria. Então, isso vem acontecendo no mercado, já está acontecendo, já não é de hoje. Mas, ninguém imaginava que a Mastercard Black teria esse carinho ou buscaria esse perfil diferenciado. Ou seja, os melhores cartões do banco hoje são o Santander Limited, Mastercard Black e o cartão Itaú Personalité. Esses dois bancos carregam a Mastercard Black como seus principais cartões. tanto o Santander Limited e o The One têm esse capricho de tratar os seus clientes diferenciados a esse tipo de sala VIP. Então, provavelmente, uma parceria muito forte com o Santander, o Itaú e a Mastercard chegaram a essa conclusão de trazer uma sala VIP voltada a esse público. Alguns podem falar assim, ah, então meu cartão não pode cessar essa sala. Esta sala é específica? Não. Essa sala em específico? Não. Mas as outras salas, como a sala 1 e a 2, ilimitadas vezes, você pode usar. Porque o seu cartão é um cartão, por exemplo, imagina um cliente do C6 Bank usando essa sala VIP. Vai superlutar, a sala não comporta tudo isso. É uma sala pequena. Imagina um cliente do Banco Inter que liberou o cartão Black para todo mundo até que o nome surgiu no SPC. Então, assim, cliente com R$100 de limite tem um cartão Black do Inter. Clientes com R$10.000 de investimentos tem um Black do C6 Bank. Então, a quantidade de cartões ilimitados, a sala VIP, no caso, da Mastercard Black 1 e 2, supercarregou através desses dois bancos. Você pega lá o C6 Bank com R$25 milhões de clientes, pega o Inter com R$25 milhões, só isso são R$50 milhões de clientes. Você pega o Nubank com R$80 milhões de clientes, cartão. Aí você imagina o Nubank liberando R$2 milhões, R$3 milhões de cartões Black. Então, isso vai acontecer nas salas a partir do momento que os bancos abrem sua política de crédito, no caso, cartão Black. E isso vem acontecendo com frequência no Brasil. Isso não é ruim, porque vai fazer com que as pessoas, todos tenham aquele interesse de conhecer uma sala VIP, poderem usufruir uma sala VIP. Mas, pensando nisso, as instituições também precisam entender que tem outro público de altíssima renda que vai frequentar a mesma sala que o cliente, que não tem alta renda. Porque hoje o cartão Black, ele se diferencia de um cliente, por exemplo, do Inter, é o Interwin. O cliente do Inter se diferencia através do Interwin. Do C6 Bank, todo mundo é Black hoje, com exceção dos cartões novos que vão ser lançados. O Grafene, que aí será um outro público. No Itaú, o The One é o público mais alto que o banco tem. No Santander, o Limited é o cartão mais alto que o banco tem. Com exceção do Centurion, que é um público exclusivo e diferenciado da América Express, junto ao Santander. O Bradesco tem o Visa Aeterno, o Banco Brasil tem o Alto. Então, esses são cartões que se diferenciam dos demais. Mas, nos bancos digitais, por exemplo, geralmente, quando foi lançado, não tinha essa diferença. Hoje começa a ter. Tanto que o Inter lançou o Interwin, o C6 Bank Grafene, as corretoras lançaram seus próprios cartões Black. Então, isso vem acontecendo com frequência no mercado brasileiro. Agora, a sala VIP da Mastercard by The Club, The Club by Mastercard Black, é uma sala exclusiva para esses cartões. A sala é lindíssima, a sala é boa, é uma sala confortável, uma sala calma, tranquila, que dá para você trabalhar o tempo todo e o mais legal de tudo. Não tem limitação de horas. Ou seja, se você chegar às 10 da manhã, você pode ficar até às 10 e meia da noite. Então, você não tem que ficar só 3 horas na sala, só 4 horas na sala. Você pode ficar o tempo que você quiser, com a sala estando aberta, a sala estando aberta, você pode usufruir da Mastercard Black. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, então, das informações da nova sala VIP, The Club by Mastercard Black, pelo nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para o seu abraço, então? Marcelo Rodrigues, um grande abraço! Fernando Santos, um grande abraço! Erasmo Júnior, um grande abraço! Kleber de Campinas, o Jim, um grande abraço para você também, viu, meu amigo? Obrigado pelo carinho, pela força de sempre, e também vocês todos, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto